Estudar de casa já era uma tarefa difícil para muita gente, e o home office, adotado por muitos profissionais, só fez aumentar o desafio de estar no lar e ao mesmo tempo no trabalho. Os sons de carros, construções, obras públicas, som alto do vizinho, cachorro latindo e por aí vai, são vários os tipos de sons que podem atrapalhar e dificultar a concentração. Uma ótima alternativa é usar fones de ouvido com alguma música, como as clássicas ou instrumentais. Existem duas categorias de fones de ouvidos, os que se encaixam dentro da orelha, chamado intra-auriculares, e os headphones, que ficam em cima da orelha, chamados supra-auriculares, também conhecidos como fones de concha. Mas como todo equipamento, existem os prós e contras na sua utilização, e que dependem muito do perfil do usuário. As vantagens dos intra-auriculares é que eles são leves e portáteis, e podem ser usados em exercícios físicos. As desvantagens é que nem todos os modelos isolam os barulhos do ambiente, e outro incômodo para muitas pessoas é que eles ficam muito próximos ao ouvido. Os headphones, aqueles que ficam em cima da orelha, chamados supra-auriculares, têm a vantagem de isolar melhor o som exterior, mesmo que não tenha cancelamento ativo de ruídos. Uma função que faz o cancelamento de todos os sons externos ao fone, tudo isso usando um software e processador que estão embutidos no dispositivo. As desvantagens dos supra-auriculares é que eles podem ser pesados demais e causar incômodos com o uso contínuo, especialmente em dias quentes e em quem usa óculos. Se optar por um fone sem fio, confira se o seu desktop ou laptop possui a função Bluetooth para garantir a compatibilidade. Em alguns modelos sem fio, a qualidade do microfone é menor para chamadas. Também verifique sempre a autonomia da bateria, e se é suficiente para o uso diário. Mas se optar por um fone com fio, fique atento para a sua entrada. A maioria dos celulares e notebooks possuem entrada P2, mas alguns smartphones mais modernos só aceitam USB tipo C ou cabo Lightning da Apple. Para quem faz muitas reuniões por telefone ou videochamadas, é sempre interessante procurar por avaliações e opiniões de outras pessoas que compraram um determinado modelo que você está interessado. Embora seja raro, alguns fones de ouvido não contam com microfone, e as opções sem fio nem sempre garantem qualidade nesse aspecto. É sempre bom lembrar que o uso contínuo de fones de ouvidos e em volume muito alto podem causar danos auditivos. A maioria dos fones pode chegar a 105 decibéis, que já é uma fonte de som muito forte, comparável até a um concerto de música clássica. Especialistas recomendo não passar mais do que 30 minutos com fones de ouvido no volume alto. O ideal é deixar o volume abaixo dos 70 decibéis, que seria equivalente ao som do trânsito na rua. Para você ter uma ideia, uma conversa normal fica entre 50 a 60 decibéis. Faça pausas de 30 minutos a pelo menos a cada 4 horas de uso contínuo de fone. Evite também usar fones de outras pessoas, ou emprestar o seu. Faça limpezas periódicas nas conchas dos headphones e na ponta dos intra-auriculares. A limpeza é sempre muito importante em todos os equipamentos de uso contínuo. Lembrando que esse canal nasceu de um projeto recente, se comparado a grandes canais do YouTube. Sua contribuição é muito importante. Se inscreva no canal e ajude-nos nesse projeto de fazer o canal crescer e trazer conteúdos cada vez melhores. Deixe seu like também. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri